Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. A semana vai terminando com perdas no mercado acionário aqui no Brasil. A Bolsa Brasileira continua com bastante volatilidade e reflete as incertezas com a formação do novo governo e o encaminhamento da PEC da transição. A votação foi adiada, o que acabou alimentando a insegurança sobre qual será, afinal de contas, a solução final e o custo político dela, como a distribuição de ministérios e a acomodação política do novo governo. Com a sinalização do STF sobre o orçamento secreto, o Congresso Nacional correu para mudar as regras da distribuição dos recursos das emendas de relator. Resta saber se vai dar tempo de salvar o mecanismo que deu muito poder ao Congresso Nacional nos últimos quatro anos. O Ibovespa cai agora pouco mais de 1%, perdeu os 103 mil pontos, um patamar que virou uma espécie de piso e teto para o índice nos últimos dias. No acumulado do ano, o Ibovespa já virou para o terreno negativo nesta semana. Com o desempenho de hoje, as perdas vão aumentar um pouco mais. No câmbio, o dólar ganha e perde frente a muitas moedas lá fora. Aqui no Brasil, o real ainda sai ganhando. A cotação está agora em R$ 5,28, com uma queda de 0,5%. Aqui está pesando mais a incerteza sobre a dimensão e a duração da recessão nos países desenvolvedos por causa do aperto dos juros promovidos pelos bancos centrais lá de fora no mundo todo. O Wall Street opera no negativo. Voltando aqui para o Brasil, pelo menos no tema da ingerência política nas estatais, o risco foi contido pelo menos por alguns dias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, barrou a votação assodada das mudanças na lei das estatais depois da repercussão muito negativa. A CNN conversou com o economista e presidente do INSPER, Marcos Lisboa, que ainda teme alterações na lei e considera um retrocesso na gestão das empresas públicas do país. Vamos ouvir. A lei das estatais veio em reação ao descontrole que ocorreu na gestão de empresas controladas pelo governo nas últimas décadas. A gente assistiu aí às escândalas de corrupção, a desvio de função, a projetos faraônicos que não paravam de pé. Então, a lei das estatais, quer dizer, primeiro teve um trabalho anterior que foi botar ordem nas estatais. Elas estavam em graves dificuldades. O Brasil sangrava muitos recursos com as estatais do jeito que elas estavam. A gente perdeu muito dinheiro. A sociedade perdeu muito dinheiro com as estatais. E aí teve um trabalho muito importante que foi feito na gestão Temer, de botar ordem nessas empresas. E aí a lei das estatais culmina esse processo, tentando garantir o mínimo de governabilidade e gestão adequada dessas empresas. É uma pena que tão rapidamente a gente assista a uma ameaça de retrocesso por questões muito pequenas. Pequenas, mas com uma força política muito grande, como estamos testemunhando. Olha, ainda falando sobre estatais, o governo federal fez hoje um leilão de quatro blocos de exploração do pré-sal das bacias de Campos e Santos. Outros sete blocos foram leiloados, mas não tiveram oferta. O total arrecadado em bônus foi de pouco mais de 900 milhões de reais. A previsão do investimento mínimo na primeira fase de exploração é de 432 milhões de reais, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Essa notícia destaca no nosso site. A Petrobras arrematou o bloco norte de Brava, no pré-sal da Bacia de Campos, um dos principais ativos em disputa. Depois de fechar no azul ontem, sem conseguir recuperar as perdas dos dias anteriores, as ações da Petrobras operam em queda agora de mais de 1%. Falando agora de estatais estaduais, o Conselho de Administração da Sabesp, companhia de abastecimento aqui de São Paulo, aprovou um plano de investimentos para o período de 2023 a 2027. São cerca de 26 bilhões de reais, com aportes de 5 bilhões de reais por ano, divididos entre as áreas de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. A Copasa, que é a companhia de saneamento mineira, também aprovou hoje o seu programa de investimentos para os próximos cinco anos, no valor de 8 bilhões de reais. A maior parte vai para água e tratamento de esgoto, assim como a Sabesp. Os anúncios não tiveram efeito sobre as ações das companhias Sabesp e Copasa. Operam no vermelho agora, com perdas acima de 1%, como vocês veem aqui na tela. O CNN Mercado fica por aqui. Daqui a pouco tem Fernando Nakagawa, às 2h55, com as atualizações. Uma boa tarde, um bom fim de semana.